Buenas gauchada amiga de Tapes! Alô toda a região da Lagoa dos Patos! Aqui é Pepeu Gonçalves. Estarei cantando com vocês e pra vocês aí no Parador Pub no dia 3, na sexta-feira, a partir das 22h30, no Parador Pub em Tapes. Saímos fazendo um baita show lá e um sorteio. Deu um final de semana na cidade de Gramado. Compre o teu ingresso antecipado aí, o apoio e a promoção da Lagoa TV. Enquanto teu viver eu não posso perder o sotaque de tche e o jeitão. Tegaul! Tela! O município de Tapes está participando desde maio deste ano do sorteio da plataforma Nota Fiscal Gaúcha Contemplando os Tapenses, com prêmios mensais de até mil reais pelo sorteio municipal, além dos prêmios da Nota Fiscal Gaúcha. A última sorteada no programa Nota Mil no município foi a Tapense Eugênia da Silva Ruskowski. A vencedora comprou apenas 26 reais em mercadorias no comércio do município e foi sorteada com um prêmio de mil reais. Da próxima vez que lhe disserem CPF na nota, diga sim e seja o próximo ganhador. Para participar, efetue seu cadastro no site do programa Nota Fiscal Gaúcha, informe seu CPF a cada compra realizada e acumule pontos. A cada um real vale um ponto e a cada 100 pontos ganhe um bilhete da sorte. É rápido, fácil, todos ganham e você ainda ajuda uma entidade social de sua escolha. E aí E aí E aí Obrigado.